Em 10 anos de harmonia, o Neljibá não cansa de levar oportunidades a crianças, adolescentes e jovens talentos de inúmeras comunidades. Agora mesmo, um novo programa do Neljibá está chegando e tem tudo para se tornar um grande sucesso. Através do músico multiplicador, os integrantes da Orquestra Juvenil da Bahia compartilham seus conhecimentos e experiências com suas comunidades de convívio. A gente utiliza um lema que é aprende quem ensina e juntando com o lugar de plateia no palco, que é um outro lema que a gente vive hoje no Neljibá, a gente mostrou aos nossos jovens que eles podem ir muito além da prestação artística, que muitos músicos fazem muito bem. Então a gente tem aí uma chave, vamos dizer, para o sucesso do Neljibá, que é ter dado o poder, ter empoderado uma geração. No Neljibá, lugar de plateia é no palco. Na prática, no músico multiplicador, jovens integrantes da formação principal do Neljibá estarão desenvolvendo ações de multiplicação de música e atividades artísticas em escolas, ambientes culturais e espaços comunitários de bairros como Pernambués, Nordeste de Amaralina, Canela, Sete de Setembro, Garcia, Dois de Julho, Paripe, São Caetano e Mares, e cidades como Lauro de Freitas e Riachão do Jacuípe. É gratificante, porque a gente está passando o nosso conhecimento, conhecimento é uma coisa que a gente leva para a vida toda e a gente tem a oportunidade de passar para outra criança, que amanhã ou depois pode estar passando para outra criança e assim vai passando a informação. Se eu souber fazer uma nota a mais do que a outra pessoa, eu já posso passar aquilo para aquela pessoa. A gente quer estar aprendendo mais sempre para poder ter mais coisa para passar. Neljibá. Dez anos, tocando projetos que multiplicam oportunidades para quem mais precisa. Neljibá. Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia. Dez anos, Governo do Estado. Bahia, terra mãe do Brasil.